Olá, estudantes! Aqui é o professor Ítalo para mais uma aula de inglês. Hoje, quarto ano, nossa vigésima sexta aula. Nós iremos... Oh, esqueci do livro de novo. Nós iremos começar o capítulo 6. Finalizamos o capítulo 5 na aula passada. Vamos começar o 6 agora. Então, já preparem aí. Na verdade, acho que a gente não vai ter lápis. Hoje a gente não vai responder nada no livro, certo? Nós temos mais prática. Mas pega aí o lápis para você fazer uma anotação aí no livro de vocês. Mas, de certeza, vocês vão ter que aumentar o volume do fone de ouvido de vocês aí para vocês me escutarem melhor. Se vocês estiverem na TV, aumentem o volume da TV aí para vocês me escutarem melhor porque, infelizmente, aí o nosso áudio não é lá aquelas coisas, né? Página 66 do livro. Nós temos aí um... O assunto é sobre profissão. Assim, no primeiro momento, olhando sem ler nada, olhando só para a imagem. Vocês aí com o livro de vocês, vocês conseguem aí ver... Vocês sabem dizer qual é a profissão. Qual é essa profissão aqui, ó. Essa primeira... Deixa eu colocar aqui um roxo. Essa primeira aqui, você conseguiria dizer que profissão é essa? E essa daqui? Que profissão é essa? Parece tanta coisa, né? De certeza, esse aí é um médico, né? Agora, que tipo de médico? Aqui a gente sabe que trabalha com obras. E esse, né, parece um pouco com professor de... né... americano. É isso? Vamos escutar. Temos um áudio aqui. Vamos escutar o áudio e ver o que que é. What's your father's profession? My father is a doctor, and my mother is a cook. How about your parents? My mother is an engineer, and my father is a writer. That's cool. Olha aí, nada, quase nada... A gente acertou só uma coisa, né? Provavelmente o médico. E o da obras. Mas o resto, não dava pra adivinhar, certo? Bora entender o que que eles falaram aqui, lá no primeiro balão. What's your father's... Opa, foi muito rápido, cara. 3, 2, 1... What's your father's profession? Essa primeira frase aqui, ó. Esse primeiro balão... O Jorge pergunta da Nina... Qual é a profissão do seu pai? No caso, qual é a profissão do pai dela? What's your father's profession? Então, já fiquem atentos aí, hein? Quando eu quero fazer uma pergunta sobre a profissão de alguém... What's... What is... Profession, né? São as palavras básicas da frase. O resto aí vai depender de quem você tá conversando, né? What's your father... Qual é a profissão do seu pai, né? What... What's... Your... Father's... Profession? E aí, ele continua... Ah, é a Nina que continua aqui embaixo, ó. My father is a doctor, meu pai é um médico. And my mother is a cook. E a minha mãe é uma... Uma cozinheira, mas no sentido de chefe. É uma chefe. How about your parents? E os seus pais? How about... É quando você faz a mesma pergunta pra outra pessoa, mas que de uma forma diferente. Ela poderia muito bem dizer... And... What's your parents? No caso... Ela estaria falando a mesma pergunta do George, mas aí já falaria dos pais. Parents significa pais. Pai e mãe. Aí, ao invés disso, ela só diz... How about... E os seus pais, né? E em relação aos seus pais? É difícil você traduzir ao pé da letra essa expressão. How about... Então, é melhor a gente ficar só nisso mesmo. É como se fosse a mesma pergunta, mas de uma forma diferente. My mother is an engineer. Aqui ele diz... A minha mãe é uma engenheira. And my father is a writer. E o meu pai é um escritor. Writer. Writer. Escritor de livros. Escritor... E a pessoa que escreve, produz ideias e escreve no papel e ele ganha dinheiro com isso. Tudo bem? That's cool. That's cool. Isso é maneiro. Isso é legal. Isso é... Chibata. Chibata é palavra antiga. Certo? Esse foi o nosso primeiro diálogo. Pratiquem aí bastante, tá? Voltem nesse diálogo pra vocês escutarem melhor. Pra vocês entenderem as palavras que vocês não entenderam. Na página 68 tem um listen and repeat. Não, peraí. É isso? É exatamente isso. Listen and repeat. E agora temos umas profissões. Escutem aí as profissões. What do you do? I'm an engineer. I'm a singer. I'm a ballerina. I'm a doctor. I'm a scientist. I'm a chef. I'm a cook. I'm a nurse. I'm a soccer player. I'm a lawyer. I'm a pilot. I'm a mechanic. I'm a mechanic. I'm a student. I'm a mechanic. Mestre cuca. É como a gente diz em português, né? Ele diz antes chef. Chef normal. C-H-E-F-F. Chef. Chef no sentido de mestre cuca também, tá bom? Não tem... Não tem... Não tem diferença. Pelo menos eu não sei se tem, né? Mas normalmente a gente usa o chef e o cook pra ambos, homens e mulheres, tudo bem? Não tem diferença. O inglês, ele não tem muito essa questão de gênero, como tem em português, tá bom? Provavelmente deve ter agora, porque tá tendo um movimento muito grande, tanto social como na internet, de tentar separar, ou no caso de não... De não... De não dizer o gênero da pessoa, né? Devido àquelas questões do gênero que tem, das pessoas dizendo sobre a sua... Acho que... É até um tema meio complicado de dizer, mas tá sim rolando o movimento. Mas o inglês em si, ele não tem essa questão de gênero, tá? Essa questão é muito mais brasileira. E os problemas que tem de gênero no estrangeiro, é mais por movimentos políticos, sociais, tá? Mas a língua em si, não pensa nisso. A língua, a língua ela só quer... Ela só... Ela tem uma informação e ela quer passar essa informação, né? Não importa como. O importante é que essa informação chegue no seu destinatário, né? Eles não vão meio que se preocupar com isso, tá bom? Vamos lá. Aqui na imagem tá um pouco embaçado, mas aí no livro de vocês tá um pouco melhor, né? Ele começa dizendo... Vou colocar o áudio de novo e eu vou traduzir pra vocês, tá? Se vocês ainda não conseguiram interpretar as imagens, né? Porque dá pra ler a imagem, tudo bem? Atenção... What do you do? I'm an engineer. I'm a singer. I'm a ballerina. I'm a doctor. I'm a scientist. I'm a chef. I'm a cook. I'm a nurse. I'm a soccer player. I'm a lawyer. I'm a soccer player. I'm a nurse. I'm a soccer player. I'm a lawyer. I'm a pilot. I'm a mechanic. I'm a student. Estudante também é uma profissão, tá bom, gente? Então, a profissão de vocês é estudante. Aqui tem duas coisas que o livro quer que vocês prestem atenção. A primeira é o verbo to be. A primeira ele só usou o I am, I am, I am, tá? I am. E a outra coisa é o artigo que tem antes do nome das profissões. A maioria dos artigos é a, 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 mas o primeiro engineer é an. E logo lá na frente do livro, o livro, ele explica. Na página 69 ele explica. Então, vamos para a página 69. Temos aí o verbo to be. O verbo to be são três. As variações do presente são três. Tem o am, que só vai ser no I, I am. Tem o are, que ele vai aparecer aqui no singular. E o are, mas ele também vai aparecer aqui no plural. Are. E tem o you de novo aqui, ó. Como eu vou saber que um you vai ser singular e o outro you vai ser plural? A frase vai dizer, tá? Mas não tem diferença nenhuma. Por que em português tem? Porque em português, que o português vem do latim, o latim tem muita variação na conjugação do verbo. Então, se vocês prestarem atenção, por exemplo, eu assisto, em português, olha só, ver a quantidade de variação que o verbo assertir vai ter na conjugação do presente. Eu assisto, tu assistes, que é ES no final, tu assistes, ele ou ela assiste. Só aí já foram três, já foram três variações, tá? Até no final, cada sujeito vai ter uma variação. No inglês, não tem isso. Mais uma vez, o inglês, em relação à estrutura, é bem mais fácil de se praticar, de se falar, né? Então, temos aí apenas três variações na conjugação. Vocês só tem que treinar, só tem que lembrar de três. O resto, a gente só se repete, olha, ó. No he, she, it, vai ser o is, we, you, they, vai ser are, tá? Então, he is a doctor, tá aqui o exemplo aqui embaixo, ó, he is a doctor. Pra he, pra ele, né? Homem, garoto, vamos usar o he. E o she, pra mulher. She is an engineer. Temos aí o it. Esse it, ele é usado tanto para animais como para objetos. Então, se eu estiver falando, querendo me referir a um animal, eu vou dizer que esse animal é it. Ou objeto, por exemplo, uma cadeira, eu posso me referir a cadeira como se fosse it, tá? E, no grupo de pessoas, they are students. Olha aqui como a gente vai saber quando o you, no caso, como a gente pode saber quando é singular, quando é plural a frase. Aqui no, o substantivo, ele vai estar no plural. O plural do inglês é um pouco parecido com o português, mas tem umas variações aí. Que são os plurais irregulares, mas isso aí a gente começa mais lá na frente, tá? Só fiquem avisados. Existe sim uma variação, tá bom? I'm Andrean, eu sou Andrean, I'm George, eu sou George. O A, ele vai ser usado quando a palavra, no caso, o substantivo, ele começar com a letra na consoante, doctor. E aí a gente pode voltar, a gente pode voltar nas profissões, e a gente vai ver que todo artigo que aparece em A, todo artigo que aparece em A, o substantivo, ele começa com uma consoante. A nurse, a soccer, a lawyer, tudo é consoante. O AN, ele vai ser usado quando o substantivo começar com vogal, an engineer. E aí tem várias outras maneiras também de usar, né? Por exemplo, de profissão, eu posso falar ator, actor. E aí eu uso o AN, aí vai ficar enactor, enactor, tá bom? Então, quando a palavra começa com vogal, AN, quando começa com consoante, A. Por enquanto, o livro vai ficar somente nesse assunto, porque tem mais coisas pra se conversar depois, né? Na próxima aula a gente vai praticar esse assunto. Então, por enquanto, por hoje é só, na próxima aula tem mais. Dúvidas, perguntas, sugestões, podem mandar um e-mail pra mim, que é mais fácil de responder. E vejo vocês na próxima aula, ok? Bye, bye!